Ai, mas esta música é deliciosa. Eu achava engraçado. Da última vez você pediu para os músicos saírem. Ah, mas é porque era violino, o Eduardo não era bolero. Eu adoro um bolero. Olha, essa sua ideia de fazer uma noite espanhola foi maravilhosa. Mexicana. Noite mexicana. Eu errei outra vez. Não tenho menor importância. Ninguém será obrigado a saber tudo. Eduardo, você é tão legal. Eu acho que Papai do Céu resolveu me dar uma recompensa depois de todas as cabeçadas que ele me fez dar na vida. Realmente? Eu quero dizer, é mesmo? Quem iria comprar uma cobertura, me deixar ficar morando lá com todos os aluguéis atrasados que nós estamos? Só mesmo um santo como você. Eu estava envergonhado. Eu pedi para o vendedor não falar nada para ninguém. Eu não queria que você sabia. E depois, não ser a favor, eu precisar mesmo aplicar um pouco de dinheiro aqui no Brasil. Ah, sei. Mas mesmo assim eu fiquei tão comovida. Comovida? É. 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 O que você me fez para mim o que você está fazendo. Como é que eu vou dizer? Nunca na minha vida nenhum homem me deu nada. Quando a gente se apaixona por um cara, a gente acha que vai ser uma maravilha, não é? Uma coisa assim como a chegada do homem na lua. Mas isso dura muito pouquinho. Logo depois, ele está pedindo o seu dinheiro emprestado. Está jogando as corridas de cavalo. Ou então, para dar para uma outra mulher. Aí um dia você acorda. E você vê que tudo o que restou do seu romance foi um pé de meia que ele esqueceu por ali sujo. E um tubo de pasta todo amassado em cima da pia do banheiro. Por quê? Por que dizer essas coisas? Porque eu nunca estive na minha vida com um homem que me tratasse como uma dama. Eu queria ser uma dama. Mas eu não sou o Eduardo. Eu sou burra. Eu sou tão burra. Eu nunca sei o que é para fazer quando eu estou com um homem como você. Não é verdade. Você não ser burra. Por que dizer isso? É verdade. É sim. Eu sou burra, Eduardo. Para que eu vou negar? Eu sou... Não, menina. Não. Se eu não fosse burra do jeito que eu sou, eu estava apaixonada por você. Eduardo, eu gosto de você, mas eu não estou apaixonada. Eu devia estar. Onde é que na minha vida eu vou encontrar... E vou encontrar um homem que me trata... Como gente. Que me respeita. Que faz um jantar mexicano só para mim. Que põe... Que põe esse pessoal tocando bolero. O Eduardo, você é maravilhoso, Eduardo. Por favor, não, Chora. Não, Chora. Não, Chora.